Boa noite pessoal, tudo bem? A imagem, a iluminação aqui tá muito boa, não é? Eu queria falar uma coisa, eu realmente tenho consciência que eu pago muito mico no Instagram, que eu pago mico no TikTok, que eu pago mico no Kawaii, que agora eu pago mico no Zap, e às vezes eu também pago mico no Facebook. E pra falar a verdade, eu tô completamente consciente disso, eu tô completamente ciente do que que tá acontecendo, e é o preço que eu escolhi pagar. Por que que eu escolhi pagar? Porque, sinceramente, às vezes a vida é tão difícil, é tão complicada, tem tanta coisa pra deixar a gente triste, que realmente quando você sabe que você vai fazer alguma coisa, que nem que seja que uma pessoa vai ficar feliz, que uma pessoa vai ficar contente, que uma pessoa, em algum momento, vai esquecer desses problemas, das dificuldades, das dores, então é um preço que vale a pena pagar. E eu sei que eu pago mico mesmo, às vezes nem o mico é o King Kong, mas eu não tô nem aí. Ao contrário do Davi Luiz, que falou quando a sessão brasileira tomou o 7-1 pra Alemanha, que a única coisa que ele queria fazer é levar alegria pro povo dele. Eu, de verdade, a única coisa que me importa é saber que, querendo ou não, se eu fizer uma ou duas pessoas, em algum momento, esquecer de suas dores, suas dificuldades, seus problemas, esquecer do que tá passando no momento e só rir de mim, só rir do que que eu tô fazendo, não tem perigo não, isso não vai me deixar mais, isso não vai diminuir a minha estima. Muito pelo contrário, eu não ligo não, não importa, como eu disse, é um preço que eu pago, que eu escolhi pagar, muitas das vezes as pessoas vão me criticar duramente, me perguntar se eu não tenho o que fazer, na verdade eu tenho, e é o que eu falei, eu vou falar mais uma vez, às vezes a vida é tão difícil, tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente com tanta dificuldade, com tanta preocupação, saber que por algum momento eu consigo tirar o foco da pessoa daquilo. Nem que seja pra pessoa me criticar, mas que ela tá esquecendo o problema, da dificuldade dela, eu não me importo em pagar esse preço, não. E uma coisa que eu tava escutando o Thiago do Ney falando, às vezes é necessário a gente perder a razão pra que as pessoas possam ser felizes. E saber é bom, eu gosto muito disso, que me estimula, eu penso no que eu vou fazer, eu penso em como, qualquer coisa que eu vejo que vem na minha cabeça, se poxa é uma oportunidade, eu posso fazer um vídeozinho legal, eu faço, que eu gosto, eu não importo comigo, eu não importo com o que vão falar, eu não importa se as pessoas vão achar que eu sou doido, que eu não tenho o que fazer, na verdade quem sabe da minha vida é eu e Deus, então isso não me preocupa não. E como eu falei, mais uma vez eu vou falar, reiterar, como diria Davi Luiz, só que sem ganhar um milhão e meio por mês, o que eu quero realmente é levar felicidade pro meu povo. Sabe o que eu tava pensando? Não sou nem humorista, não faço stand-up, mas às vezes eu faço as pessoas rirem. E eu acho que a essência de uma pessoa, de um humorista, na verdade, não tinha que ser nem ganhar dinheiro, tinha que ser levar alegrias pras pessoas. E é isso que eu quero espalhar, eu quero espalhar alegria, eu quero ver o povo rindo, eu quero ver o povo feliz, eu quero ver o povo ter esperança, acreditando que ainda pode acontecer muita coisa boa, ter esperança de, na verdade, pelo menos um momento de alegria sincera, nem que seja rindo a minha cara de palhaço, nem que seja rindo dos meus micos, nem que seja rindo das bobagens, das asneiras, das doideiras, mas eu não importo. Mais uma vez, eu quero ver o meu povo feliz, quero ver o meu povo sorrir, quero ver o meu povo esquecer dos problemas, das dificuldades, disso. E, mais uma vez, é um preço que eu não me importo em pagar. Eu pago ele com muito, com muita alegria no coração. É isso aí, pessoal, boa noite, fica com Deus, é uma justificativa.